Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou fazer um vlogzinho pra vocês finalmente na rua. Faz tempo que na verdade eu não saio assim muito pra rua, não faço muita coisa na rua, né? Então eu não tô gravando vlogs e muitas coisas. E daí que você tá aqui dirigindo, Barbuda? Olá! Vamos mexer com a direita. A Lana tá dando um chute ali atrás. Lana! Oi! Oi! Tá braba aí, Lana? Oi! Ai, o quê? Hoje então nós vamos lá na escola da Lana. Ela ainda não começou na escola, na verdade, porque tem que fazer outras coisas antes dela começar. Então hoje a gente tá indo lá na escola especial, né? Não sei se você, se todo mundo já sabe, né? Se não, deixa eu fechar aqui, fecha aí, porque senão fica ruim de ouvir lá. Ela tá aberta porque agora aqui no verão, aqui no verão. Aqui no Japão agora tá com um tempinho mais gostoso, tá quase chegando a primavera, né? Então ela tá até um pouco bonitinha. Não sei se dá pra enxergar, tá? Não, o céu tá bem azul, bem bonito. Mas então, hoje nós estamos indo lá na escola especial. Porque antes ela começou a ter que fazer algumas outras coisinhas, né? Ela já foi, já foi aceita, né? Porque tinha que esperar a laça pra dar confirmação, porque tem várias pessoas e tal. Mas eles já tinham falado que ela era quase certeza que ela ia entrar, que ela ia conseguir a vaga. Mas daí saiu que sim, chegou o papel, né? Dizendo que ela foi aceita e tal. Então hoje a gente tá indo lá porque a gente vai ver que é uma coisa muito interessante que tem também. Porque antes de começar a gente tem que ir lá e escolher o tipo de comida que ela gosta. A textura, a textura também, né? Tipo, se é mais esmagado, com mais pedacinhos, não é? O que ela come, o que ela não come. Então a gente pode escolher tudo. Só que ela não vai ficar lá tanto tempo. Mas eles vão fazer ela comer, acho que vão dar café da manhã, não sei como é que é. Ou é almoço. Não, é almoço, né? Porque ela vai sair uma hora da tarde. Café da manhã, geralmente a gente já dá em casa, né? Mas almoço, então ela vai almoçar lá porque ela vai sair a uma hora. Então, eu acho que eu já falei, né? No vídeo anterior, se eu não me engano. Se vocês não viram, assistam aí. Eu falei bastante, mas é... Às vezes é importante a gente conversar bastante no canal. Principalmente pra quem já acompanha a gente já faz algum tempo. Porque é uma forma de atualizar, né? Então daí quem não assistiu, por favor, se puder assista, né? Pra entender tudo que eu falei, tudo que eu expliquei. E então a gente vai lá hoje na escola. E... Mas eu não sei mais o que eu vou fazer hoje. Não vou fazer muita coisa também hoje, na verdade. A gente vai lá ver. A gente vai lá ver. O que a gente vai fazer. Não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa lá. É, a gente vai ver várias coisas hoje, né? Vai explicar, o professor vai explicar. Explicar. Explicar não, né, amor? Por favor, explicar não. Explicar. Isso aí mesmo. Repete pro povo ver que você sabe. Explicar. Não, explicar. Explicar. Explica. Explica. No japonês é difícil falar. Explicar. Explicar. Plimo. Explicar. Você não fala plis? Prisca. Prisca. Ai, meu Deus. Ficou pior. Toda vez que tento deixar quieto. Ai, meu Deus. Explicar. Explicar. Que prínquido que é. Mas então é isso. Agora a gente vai ali qualquer coisa. Se eu consigo mostrar alguma coisa, mostra se não, né? Também não vou ficar gravando assim, né? O cara adora. Ai, meu sobrancelho tá horrível, mas também não vou gravar nada. Então depois a gente volta. Sempre que a gente vem, eles dão um envelope pra gente, né? Pra dizer o que vai fazer no dia, né? Ó, tem esse papel aqui, que eu acho que é o que vai precisar. Que que é, amor? Explica aí pra nós. Explica aí. Tá falando que isso aqui é explicação. Tá, abre aí e fala aí, então, o que que é. Tá vendo as criancinhas? É bonitinha, né? Tá bom. Ano 30. Nós tá no ano 30. Isso aqui é como que é? Começo. O que que tem que fazer? Aí você vai abrindo aqui, tem o dia, tem até o, sou gay, no caso, é, que vem buscar. Aí já muda, aí já. Aí tem o horário também, que é das 9 até 1h20. O horário da escola tá aqui, ó. O que que vai fazer? Das 9, aí eu tenho que ficar desse horário aqui até aqui com ela. Até 55. Aí depois já tem que buscar ela. 1h20. 1h20. É. Aqui é o dia que ela vai entrar. Dia 4 do 6, ela entra na escola. Aqui é 6 de abril que ela vai começar a escola. Porque aqui no Japão é o primeiro mês e depois o dia, né? Então aqui é 6 de abril. Vai sair, entendeu, gente? E vamos lá. Aí o que que precisa pra trazer? Essas coisas aqui, tá vendo? Tem o desenho aqui. Tem os desenhos aí. Não é tudo, né, que tem aqui. Esse aqui é o quê? Coisa de água. Só sei que é coisa de água porque escandia aqui é mizu, que é de água. Aí tem também que trazer coisinha de... Tem coisa que ela tem já, né? Da escola, da creche, que dá pra trazer, né? Ela tem que organizar tudo pra trazer, ó. Tudo certinho. Acho que como que faz pagamento da escola, né? Ela vai ter foto. Ela vai tirar foto. Mamãe e pai? Tudo. Aí deve ter, se vai ter cerimônia pra entrar, se precisa de roupa, porque cerimônia tem que ter roupa social, né? Comprar social, então nós temos que comprar roupa social. A gente não tem roupa social. Nós compramos roupa social. Pra Lana também tem que comprar. Nós compramos social, pra ela. O que mais? Mostra o que mais tem aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É tipo o relatório, não. É o que vai acontecer, né? Esqueci como é que é. O planejamento, sei lá. O planejamento, planejamento. O que vai acontecer hoje, né? Não, hoje não. É. No dia que ela vai entrar, ó. No dia que ela vai entrar, tudo certinho. No dia que ela vai entrar, o que vai acontecer, como que vai ser, os horários. Nos outros dias também. Que no começo tem algumas coisas a fazer. Isso aqui eu não sei. Depois eu rirei que eu vou explicar direito em casa. Uh, tá caindo tudo. Isso aqui deve ser pra preencher pro correio. Pro correio não, pro banco, pra... Depositar o dinheiro. O dinheiro da escola, né? Porque a gente tem que pagar a escola, né? De graça. Todas as escolas. Aqui também coisas que a gente tem que preencher. Da família, né? Atos de emergência. Quem vai dar é a prefeitura aqui, ó. Ah, mas eu acho que paga um valor simbólico, né? Que eu saiba. Ó, isso aqui é tudo que tem que preencher, ó. Quanta folha? A japonesa adora dar papel pra preencher. Tudo é papel. Não tem nada de computador japonês. Quer dizer, tem coisa no computador, né? Mas tem papel pra caramba. É tudo no papel com eles, ó. Tudo no papel. Um monte de papel pra preencher. Fora esse, ainda tem esse daqui, ó. Cadê o papel outro? Esse aqui, ó. Ainda tem esse daqui também pra preencher, ó. Tem mais esse monte de papel aqui pra preencher. Tudo pra preencher. Então, ó. Então é isso. Depois a gente volta. Quando a gente tinha chegado tarde... Olha os cabelos. Descabelado. A gente achando que a gente tinha chegado atrasado. Que não. A gente foi o primeiro a chegar. Tem ninguém aí. Ó, a Lana tá ali aprontando enquanto a gente tá aqui. Isso aqui tava lá no porta-mala. Ela puxou. Lá de trás, ó. Ah, tá. Isso aqui... A Lana lá, ó. Brincando. Essa sacola é a que eu levo no parquinho pra brincar com ela. Tem bola. Tem coisa de fazer bola de sabão. Que ela adora, né? Né, filha? Ela não consegue apertar aquele negócio. Aperta. Aperta. Mas tá cedo hoje, né? Eu chego a cedo. É, você tá brincando. Eu não quero que a mamãe grave. Esse carrinho aqui tá um pouco diferente por dentro, né? O que será, amor? Hã? Por que que esse carro tá diferente por dentro? Não sei por quê. Não é o seu carro esse. Esse aqui não é o meu carro. É o meu carro, gente. Esse aqui eu não vou apresentar isso pra vocês porque tá todo sujo. Tá cheio de poeira. Esse aqui é o meu carro. Esse é o meu carro. Esse aqui é o meu carro. Esse aqui é o meu segundo carro. Esse aqui é o meu carro. Esse aqui vai me dar o carro. Na verdade, como eu falei pra vocês, eu tinha que comprar um outro carro, né? Esse aqui é o carro da Raquel. Daí o Márcio. Sabe o Márcio que ele que fez a carteira de habilitação? Então, ele que vendeu o carro pra mim, né? Que a gente não pagou ainda ele. Ela tá pagando. Ainda tá pagando o carro. Apreprestação, né? Você tá sujo. Ele vende carro também pra quem quiser saber, né? Ele também vende carro. Você pode escolher o modelo que você quer, né? As condições que você quer pagar, né? Tanto que ele procura no leilão. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas não reparem. Tá? Porque ele tá com... Ele tá com poeira. Eu tenho que limpar. É porque ele tá sujo, né? Por fora também ele tá bem sujo por causa do... Cadê a Helena? A gente não foi levar ele pra lá. Mas, ó. Esse aqui é meu carrinho. Ele não é novo, né? Mas ele tá bem conservado. Por isso que ele é bonitinho. Aqui não tá conservado, né? Mas aqui é porque ele tem que pegar toda hora na mão. Aqui tá ruim. Aí é assim, ó. É um mira. Fala mira aqui. Mira. Daí, Rats. Ele é simplesinho. Não tem nada de muito coisa. Mas eu gosto dele. Ele é bem bonitinho. E pequenininho. Por fora ele é dessa cor aqui do espelho. Ele é meio... É uma cor... Vinho. Vinho, isso. Marrom, sei lá. Escuro. Vinho, escuro. Mas ele é assim. Simplesinho. Vermelho, marrom e vinho. Tem aqui um coisinho. Só que o ruim desse banco aqui é que ele pega muito pelo. E também ele fica com poeira bastante. Tem que colocar uma... Uma coisa. Que eu tenho que limpar aqui. Tem que colocar uma capa nessa cara. É que a gente... É que tem que limpar ele, na verdade, né? Nossa, escuro, né? Tem que levar ele pra lavar. E daí eu limpo por dentro também. E a dona Lana também, ó. Faz sujeira, né, filha? Ó, por isso que eu vou ficar escabelada. Olha o jeito que ela tá lá. Olha que a gruda muito pelo, ó. E o Tayo anda aqui dentro também. Então, o carro a gente tem que comprar outro porque eu vou precisar pra trazer Lana na escola. Porque o horário que o Riddick faz... Agora ele trabalha só de noite, né, amor? É. Ele trabalha só de noite. Então, o horário que ele faz eu não posso... Eu não posso, não. Ele não pode trazer, então... Vou precisar, né? Cadê essa tatuagem, amor? Minha tatuagem aqui, amor. Nossa, essa tatuagem nova. Eu fiz enquanto ele tava dormindo com o coração. Ele não saiu ainda. Tatuagem de coração. Aí falou que na fábrica acharam que era tatuagem. Tatuagem bem feita. Olha só. Nossa, que tatuador é esse? Ai, meu. Aqui, eu vou mostrar pra vocês do lado de fora. Esse aqui é meu carrinho. Cabe na câmera. Então, pequenininho. Ele é bem pequenininho. Menor que tá aqui o carro do Riddick lá. O outro. É assim. De trás é assim, ó. A Lana lá no vidro. E do outro lado, normal, né? Lógico, né? Igual. Já tem adesivo da Lana ali. Porque eu ando com ela aqui nesse carro, né? Quando o Riddick quer, ele dirige. Ele gosta de dirigir carro diferente. É assim. Só que ele tá sujo. Já dá pra ver que ele tá sujo, né? Tem alguns detalhezinhos pra vocês verem. Então, ele não foi caro, né? Ele foi baratinho. Ele tá sujo só. Não dá pra ver o brilho dele. Ele foi polido, né? Antes. Mas não dá pra ver o... O brilho, por causa que ele tá sujo, ó. Tem que lavar. Ainda não deu pra ele lavar. E daí, como eu disse, tem alguns detalhezinhos, assim. Daí fica mais barato. Essas coisas aqui deixam o carro um pouco mais barato, né? A Lana lá. Ai! Olha, ele é essa marca aqui, ó. Dá pra ler? Mira. Custou. Custou. Olha eu ali. As pernas. Que engraçado ali, né? Nessa parte de baixo, ó. As minhas pernas tá grandona. Eu tô pequenininha, assim. Esse é o meu carrinho. Nossa, né? Meu, da Lana, do Hideki também, porque ele dirige. Mas é mais meu e da Lana, né, filha? Né? Né? Ai, que linda. Que linda da mamãe. A gente tá limpando o nariz. Ó a mão cheia de canetinha, ó. Ó o dedão. Mostra o dedão aqui. Olha o dedão. Todo sujo de canetinha. Você não vai deixar a mamãe sentar aí, não? Você não vai deixar a mamãe entrar? Tchau, então. Tchau. 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 Bye, bye. Bye, bye. Tchau. Bye, bye. Dá tchau pra mamãe. Bye, bye. Olha lá. Bye, bye. Olha lá, ela quer que eu vá embora mesmo, ó. Olha lá. Bye, bye. Deixa a mamãe entrar. Escorregando aí. Ah, ah. Aqui, esse aqui. Aqui vai ser o lugar onde vai ter a reuniãozinha. Vou ser rapidinho aqui, porque não tem ninguém. Pode mostrar. Não tem ninguém. Olha, os brinquedos. A Lana gosta desse brinquedo aqui, ó. Ó. Cadê? Cadê? Tem um monte de armário aqui, bem grande. Deixa eu sentar daqui, ó. Esperando. Gostei daquele painel. Olha que coisa mais fofinha. O japonês sempre faz esses bonequinhos. É bem grandão. Né, Lana? Lana. Você vai ficar aqui, nesse... Nessa sala? Nessa sala. É. Lana. Ou essa aqui, ou lá. É dividido com essas cortinas aqui, ó. Tô gravando. Ah, tá gravando? Estamos em casa já, faz tempo. Tô aqui numa preguiça. Olha, vocês viram aí. Eu tentei mostrar um pouquinho da parte lá do... Das comidinhas, né? Não ficou muito bem gravado, porque eu não gravei assim na cara dura, né? Só dei uma gravadinha pra vocês notarem a curiosidade do que a gente tava fazendo naquela hora. Então, teve a reuniãozinha ali, onde vocês viram, que eu mostrei as cadeirinhas e tal. A gente ficou ali ouvindo eles falar, explicando aquelas folhas tudo. Porque o japonês é assim. Eles explicam tudo, 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 tudo mesmo. Assim, tudo que tá escrito, letra por letra. Então, é tipo uma reuniãozinha. A gente teve que ouvir lá, tudo certinho. E daí, depois a gente foi naquela parte ali, que era pra ver os tipos de... A gente não escolheu, na verdade, ainda. A gente vai escolher no dia mesmo que ela começar, né? Mas ali a gente pode ver, pra tirar dúvida, qual tipo que a gente vai querer que sirvam pra ela. Não sei se deu pra ver muito bem ali em cima da mesa, mas tinha uns pratinhos. Aqueles que é dividido em várias divisórias assim. E daí ali tinha vários tipos. Tinha uns que tinha mais pedacinhos, tinha uns que é mais sopa, assim, mais caldo, assim, sabe? Que era uma outra parte que eu não consegui gravar, que era do outro lado da mesa lá, mas não consegui gravar. No caso da Lana, ela não tá comendo muito pedaço grande, assim, ó. Ela, se for pra mastigar, ela gosta de coisa tipo, nugget, batata frita, essas coisas. Só que eu parei de dar nugget e batata frita pra ela, porque eu consegui fazer ela comer uma coisa diferente. Diferente não, porque ela comia isso quando era pequena. Eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês, que são essas papinhas, sabe? Essas papinhas que eu mostrei no canal já várias vezes, quando eu era mais novinha. Então, foi a única coisa que eu consegui dar pra ela comer. É a única coisa que ela tá aceitando de diferente, assim, que tem um pouco mais de vitamina e nutrientes, assim, né? Que não é tanto, assim, porque não é feito em casa, é feito, né, na indústria, na fábrica, né? Mas é uma das coisas que ela tá aceitando, assim, agora. Uma das coisas, não. A única coisa que ela tá aceitando, assim, de alimento mesmo, assim, que alimenta mesmo, é esse tipo de papinha aqui. Na verdade, esse daqui eu não experimentei se ela vai comer ainda, mas esse aqui é o que eu tinha, que sobrou, que eu tenho que comprar mais, na verdade. Mas ela gosta mais um que é de sete meses, que é um macarrãozinho. Mas eu sempre esmago, porque se ela sente o macarrão ou sente essas cenourinhas maiores, assim, esses pedacinhos maiores, ela, tipo, meio que engasga da ânsia e ela cospe fora, né? Eu não sei se ela tá com algum problema na hora da mastigação, vou ter que falar isso com a Fona, inclusive. Mas é só, assim, quando é que ela assina no meio da comida, sabe? Quando é coisa que ela pega com a mão pra mastigar, ela come pão, bolacha, essas coisas, ela come sem engasgar, então eu não sei o que tá acontecendo. Mas, assim, então a única coisa, assim, mais, onde, assim, mais saudável que ela está aceitando, por isso que eu estou dando esse tipo de papinha pra ela. Então, na escola, a gente vai falar pra eles, né, que ela come esse tipo, assim, só que mais esmagadinho, porque eu sempre esmago e ponho um pouquinho de sal rosa, porque essas papinhas, ela não tem sal. Então, a lana, ela fica meio estranha, um pouco, assim, mas eu ponho só uma pitadinha de sal rosa, sal do Himalaia, sei lá, e daí ela come bem, assim, sabe? Esquento, né? Então, só uma esquentadinha, porque ela também não gosta muito de comida quente, assim, ela gosta de coisas morninhas. Leite quente, ela não gosta, ela gosta de tomar leite, assim, geladinho, geladinho, de preto no ambiente, vamos dizer assim, né? Ela gosta bastante de coisa gelada. Então, é isso, né, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Não vou fazer mais nada, não mostrei nada que a gente fez em casa também, porque o vídeo já tá comprido, eu não quero deixar muito comprido. E só vim aqui, então, explicar pra vocês o que aconteceu depois. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau!